A entrevista com o Vitor Bolt, meio campista do Botafogo, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TVTAC. Bolt, o fato de você ter chegado da segunda divisão da China para o Botafogo gerou muitas críticas severas, inclusive da minha parte. Mas em campo você surpreendeu e calou a maioria que o criticava, inclusive eu. Você em nenhum momento se sentiu inseguro com isso? Como você absolveu essas críticas? Não. Infelizmente, um jogador volta da China, não é só da segunda, tanto da primeira quanto da segunda, as pessoas costumam criticar, mas faz parte do futebol, a gente tem confiança no nosso trabalho, eu sabia que ia fazer um bom trabalho, eu sabia que ia ajudar bastante o Botafogo. E com a ajuda dos meus companheiros também que me ajudaram quando eu cheguei, a gente conseguiu passar por cima disso e passar por cima das críticas. Bolt, hoje você é uma das referências no elenco pela garra e vontade de ganhar quando está atuando, né? Você se sente um líder importante para tirar o time dessa situação e evitar o rebaixamento? Ah, com certeza. Na situação que a gente está, todos se tornam líder. Então, qualquer palavra que venha positivamente, que venha para agregar, para nos fortalecer, tanto do Timmy, quanto do Elton Tank, que também é uma referência, quanto do Darrell, quanto dos meninos da base que subiram, se for para deixar a gente mais forte, tenho certeza que é grego e é muito bom. Pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. A tabela do Botafogo marca jogos diante de Guarani e Red Bull Bragantino, que são adversários difíceis. Como está a conversa entre vocês, jogadores, e a comissão técnica para evitar o rebaixamento? Estão todos focados, trabalhando firme e forte para que a gente possa livrar o time dessa situação, para que a gente possa, quando acabar o campeonato, estar sorrindo. E eu tenho certeza que a gente, com duas vitórias, a gente vai sair dessa situação e vai deixar o torcedor feliz. Como você analisa o adversário próximo, o Guarani? Ah, são jogos difíceis, né? A gente sabe que a situação não está boa, porque todos tiveram um pouco tempo de treco. Vai ser um jogo mais cadenciado, então a gente tem que procurar botar bastante intensidade para cima deles, para que a gente possa sair 1x0 no placar. A pergunta é do Marcos Andres, da K8 Esportes. Como enfrentar duas decisões para se manter na elite do futebol paulista, com pouco tempo de preparação? Ah, enfrentar um final, a gente vai ter dois finais aí, a gente está conversando bastante sobre isso. São jogos difíceis, mas que a gente vem bem firme e forte para que a gente possa, com duas vitórias, livrar e fazer um bom trabalho para começar a ser liberado. Você vê a superação como a palavra-chave, o diferencial nessa luta do Botafogo contra o embaixamento, até por tudo que o clube vem passando nos últimos dias, não podendo treinar na cidade, começando a preparação depois? Com certeza, a palavra é superação, então a gente está trabalhando muito firme, a gente está se superando a cada prédio, para que a gente possa chegar no jogo mais tranquilo, mais confiante, e se superar, porque a gente sabe que não é fácil ficar tão pequeno sem treinar, e voltar agora já para competir, então a gente vai se superar e se Deus quiser sair um pouco de trabalho. O Bolt, no ano passado, mais uma pergunta do Marcos Andres, no ano passado o Botafogo viveu situação semelhante, na briga contra o embaixamento, e teve o apoio do torcedor nas duas partidas finais. Na época o Botafogo, nesta rodada, tinha sete pontos, agora tem oito. Porém, na oportunidade, os jogos aconteceram e o Botafogo teve o apoio da torcida. Como compensar a ausência dos torcedores neste momento? Tenho certeza que a torcida vai mandar pensamentos positivos, mandar energias positivas, para que a gente possa entrar em campo tranquilo, para que a gente possa fazer um bom trabalho e, consequentemente, sair do outro lado. Em termos de comportamento tático, você acha que o Botafogo tem que mudar algo para o jogo contra o Guarani? Não, taticamente já não é o meu nome, então a gente tem que fazer o que o professor está pedindo, porque a gente tem confiança no que o professor está pedindo, fazer o que ele está pedindo, para que a gente possa sair do turno hoje e, se Deus quiser, abrir tudo e abaixar tudo. O Bolt, a pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você chegou no decorrer do campeonato, né? Você acha que você pode sofrer mais nessa volta por não ter feito uma pré-temporada? Eu acho que não vou sofrer, porque a preparação física nossa aqui é muito boa, está deixando todo mundo bem fisicamente, para que a gente, mesmo sem fazer pré-temporada, para que a gente possa fazer um bom jogo e, consequentemente, sair para a vitória. Acredito que com quatro pontos o Botafogo escapa do rebaixamento? Ah, numericamente diz que sim, mas a gente tem que... A gente não está numa boa fase, então a gente tem que ganhar esses dois jogos aí.